eu estou aqui com a borracha um lápis 6b e estou aqui com o pincel pincel cedas duras pode ser macia ele era comprido e eu cortei um pouco é o seguinte por que eu uso o pincel porque eu gosto de assim que eu ia sombriano eu vou fixando com o pincel qual o segredo aqui obedecer os fios já fez tudo no esboço o que a gente faz vai pressionar sempre pressionando soltando você começa a se aperta se aperta no começo e pressionando a mão e folga no final aqui de cada risco isso faz com que cria o efeito degradê o brilho esse é um jeito rápido e obedecendo os dois lados eu começo assim acompanhando essa risca quando eu chego no meio do meio para cá eu acompanho essa risca para poder criar esse volume na forma e claro olhando a referência nessa folha como se parece esse efeito que eu tô fazendo aqui pressiona e solta se você irá bem próximo você percebe que onde eu comecei com os grosso no final aqui então assim no é isso que faz esse efeito aqui fica mais claro no meio bom eu apertei aqui e para cá eu peguei mais leve ela que ele cria um degradê no fio assim tem um degradê aqui bem disfarçado um e aí e aí você be rápido um e aí a e aí 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 é Eu pressiono mais um pouco com o pincel, aqui para o meio eu pego mais leve, mais suave. Aqui no meio, obedecendo aí o degradê também com o pincel. Aqui eu pressiono, essas partes onde eu quero mais escuro, eu pressiono aqui com o pincel. O pincel, aqui para o pincel. Aqui você faz com o pincel, você já faz com facilidade, mas isso aqui foi treino. Treino, você fazendo sempre, você cria essa habilidade. Tchau. 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 Tá bom? Porque fica mais realista. Papel aqui para não manchar. Papel aqui para não manchar. E aí a gente vai me perguntar como fazer o cabelo ficar super preto. Paciência, persistência, igual aqui. Fiquei toda hora fazendo assim. Depois vim com o pincel, passei por cima, primeira etapa, segunda etapa. Sempre fazendo por etapa. Tá bom? Paciência. Tchau. 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 buildings realista. Fáscil. Tchau. Tchau. Tá bom? o algodão ele é liso ele vai pegando pode um lugar jogando no outro ele vai mesmo que meio que uniformizando a coisa no queixo você faz assim na bochecha circulando com cuidado para não sujar muito o algodão e sempre passando de leve e aí